Pesquisadores tentam impedir que raças antigas de boi se tornem extintas. Gado com raneiro pé duro e do pantaneio de Goiás e Mato Grosso do Sul se destacam pela resistência e pela qualidade da carne. Há 10 anos, o número de cabeças chegou a cerca de 5 mil, respectivamente. Pessoal, se os caras, isso aí é, impedir que raças antigas de boi se tornem extintas, isso daí pra mim é bobagem. Que diferença faz se uma espécie ficar extinta? Ah não, temos que preservar a espécie para não ficar extinta, isso daí é bobagem. É a mesma coisa máquina de escrever. Máquina de escrever. É a mesma coisa máquina de escrever. Imagine se uma empresa privada vai querer que os funcionários trabalhem com máquina de escrever ao invés de usar o computador. Isso daí é bobagem. Assim como a máquina de escrever não é mais utilizada hoje em dia, mesma coisa as espécies. Espécies novas surgem, espécies antigas são extintas. Ah não, temos que preservar a espécie. Isso daí é pra mim é bobagem, pessoal. Pra quê? Preservar a espécie pra quê? Preservar a espécie é bobagem. Assim como a máquina de escrever era uma novidade na época e agora é uma coisa, uma relíquia antiga, a mesma coisa vai acontecer com o notebook, a mesma coisa vai acontecer com os carros, né? Se alguém criar um descovoador. E assim vai, as coisas se inovam. Temos que preservar. Isso é bobagem. Temos que preservar. Temos que套jar. Temos que Britão. Temos que só estaria com você. Vamos ver.